A gente fala de matemática ainda, mas agora tem bom exemplo na educação financeira. Um colégio de Hortolândia, no interior de São Paulo, usou as aulas de matemática para ensinar as crianças a colaborarem com a família na economia. A mídia, as famílias e o comércio em geral andam falando sobre a crise. E o tema veio parar na sala de aula das turmas do quinto ano do NASP Campus Hortolândia. Primeiro, eles aprenderam sobre a história das moedas e cédulas do Brasil, na exposição realizada pela Biblioteca do Campus. Eu descobri que o Brasil teve nove tipos de moedas e eu só conheci o real, porque é atual. Em sala, eles começaram a realizar o orçamento familiar, onde cada grupo era uma família com responsabilidades e muitas contas para pagar. Vocês falaram que receberam dois mil reais de salário, somando tudo. Mas aqui está escrito que vocês gastaram esse mês três mil seiscentos e sete reais. Faltou, a gente teve que pegar empréstimo. Aqui também é difícil, é só uma brincadeira, mas mesmo assim é difícil, imagina na vida real. Para entender como a crise tem afetado o comércio, o empresário Carlos Eduardo foi convidado para ajudar a tirar as dúvidas dos alunos. Nossa, fantásticas essas crianças, viu? Fizeram muitas perguntas. Eu mesmo fui aprender sobre economia, trabalhando, sofrendo. E eu acho que é muito importante a criança já na escola estar aprendendo sobre educação financeira com a família, em casa. Munidos de informações, os alunos foram às compras. Primeiramente em um mercadinho reciclável e depois em uma pesquisa de preços com a ajuda da família. Aí eu achei que estava mais caro do que o normal. Um dos preços que a gente achou que subiu muito foi o do vejão, que antes minha mãe comprava por 5, 4 reais, agora está 9,80. E quem antes comprava muita coisa, agora não vai dar mais para comprar por causa da inflação. O mesmo tanto de produtos que ela comprava antes. Além de pesquisar preços e produtos, as crianças têm que explicar o que é desejo e o que é necessidade. O que é desejo eles explicam fácil, mas o que é necessidade aí fica um pouquinho mais complicado. Para ajudar neste entendimento, os alunos trabalharam com o livro Como Vai Seu Bolso? E a soma das atividades práticas e a pesquisa ter o resultado. O desejo é algo que a gente quer, por exemplo, não tem aqueles tênis de rodinha. Eu quero tanto, tanto, mas eu tenho um tênis bom ainda, não preciso dele. Necessidade, eu preciso de um tênis. Não é que eu pode ser qualquer um, de qualquer marca, mas eu preciso de um tênis. Eu achei até legal no trabalho da Ana, onde teve um momento que falava para colocar o que quer comprar no carrinho. Ele recortava umas imagens e colava lá, né? E aí embaixo tinha, é necessário? Se não for, tire. E aí, para a Ana, ele tinha umas Nutellas, algumas coisas, né? E ela foi retirando. E eu achei bastante interessante, porque mostrou que a própria Ana Clara teve consciência em relação ao trabalho e às despesas de custos básicos de casa. Aqui no IASP, todos os projetos são contextualizados para que o aluno possa levar esse aprendizado para a vida. E assim, a matemática saiu do papel para fazer parte da realidade das crianças. Duas coisas que eu aprendi, que a gente não fazia em casa, foi anotar os gastos, né? E a gente não fazia o planejamento para saber quanto dinheiro a gente ia gastar e o que ia sobrar para casa. É fácil falar não para os desejos? Não, não é fácil. Mas a gente tem que saber economizar para o futuro, poder usar esse dinheirinho para alguma coisa importante.